Música Wagner Moura nasceu em Salvador e faz cinema, tv e teatro. Contado para vários papéis, o ator pretende em breve experimentar a direção no seu projeto de longas sobre o Carlos Mariguelas. No Porta Curtas, a gente tem alguns curtas com ele e ele contou um pouquinho mais sobre essa experiência. Confere só. Atanásio José da Conceição Silveira acabara de ter a revelação que acreditava ele mudaria de uma vez por todas o rumo da sua vida. Atanásio sempre soube que um dia a tão esperada revelação viria. E lá estava ela, nítida e bem traçada entre as rachaduras do teto acima da sua cama. O porteiro que tem uma ideia e essa ideia fica ali permeando o fio mas nunca chega a concretizar. É uma trip bem pessoal ali da Anne. E é um filme com as imagens bem bonitas, assim, interessantes. Tem uma participação de Lázaro também. Atanásio José sempre acreditou que nasceu com o olho do cu virado para a lua. E o Blackout é o primeiro filme do Daniel Rezende que é meu camarada, montador e com quem eu já tinha trabalhado algumas vezes. E o primeiro filme dele, o primeiro curta-metragem, o primeiro filme que ele dirigiu, esse curta chama Blackout, é um filme comigo e com o Gugu Madeira que é sobre uma história doida de uns políticos, um assessor de parlamentar e um político que estão no topo de um edifício e eles descobrem um cara amarrado com uma bomba dentro dele e está tudo prestes a explodir num dia que falta luz em São Paulo. Mano, você quer saber o que eu acho, velho? O que? Você nem respondeu. Se eu estiver errado, você faz assim. Se eu estiver fazendo a verdade, você faz assim. Mano. Eu acho que não só o carneiro comeu a mulher do governador, como ele mesmo botou essa por na imprensa para abafar o negócio da propina. Ô, 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 Marcelo. Ô, ô, ô. Ó, primeiro lugar. Hã? Escando de traição da popularidade pra caralho. Hã? Segundo lugar, mais vale o cara ficar conhecido como o cara que comeu a gostosa do que o cara que recebeu propina, corrupção. Terceiro lugar. Ó, eu conheço o carneiro há muito tempo. Quantos anos você conhece o carneiro? Doze anos conheço o carneiro, entendeu? Eu também conheço o carneiro há muito tempo, fala. Papai, eu boto minha mão no fogo. O carneiro é um marido super fiel, entendeu? Eu conheço as crianças dele, entendeu? Essa mulher vai aparecer na Playboy. O filme é quase um plano de sequência, que é curioso um montador fazer um filme que é um plano de sequência. E a fotografia do Sérgio é a Charloni. Isso é engraçado, porque o Charloni fez a fotografia e o Charloni é o cara amarrado na bomba. Achei, tá aqui, ó. Achou? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Peraí, deixa eu ir caçar. Abre aí, Carvalho. Carvalho, fica aí. Fica aí. Fica parado aí, Carvalho. Fica parado aí, Carvalho. Carvalho.